RAP bomba na direita, 3 ai 60 fps e tal Cara, cadê meu bagulho? Restam 10 segundos Vai plantada Restam 1 inimigo Caralho, viado Caralho, velho É muito bom, velho Vai tomar no c... Ae Mas olha a bang do British, velho Olha o bang, gente Mano, com moleque bom do caralho 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 Legenda por Sônia Ruberti